Olá pessoal, vou mostrar para vocês hoje uma propriedade muito bonita, em meio à natureza, mais de 7 mil metros quadrados, 4 dormitórios, uma piscina gigante, um lugar que é para vocês passarem o final de semana maravilhoso. Meu nome é Leia Fernandes, sou corretora de imóveis da KF Imóveis Ibiúna. Vamos conhecer esse paraíso. Sejam bem-vindos para conhecer esse imóvel. Daqui eu já vou mostrar para vocês uma curiosidade. Olha só essa porta bonita aqui, que são três folhas, ela abre e fica com espaço bem amplo aqui para a entrada do imóvel. Aqui a gente vai já ver a sala, com dois ambientes e olha que graça essa integração. É uma sala com dois ambientes, a cozinha. Ali ele fez um acabamento para a lareira, gente, que ficou muito bonito. Você pode ver que ele fez um revestimento, né? Hoje até ele colocou ali um móvel, mas é uma lareira muito bonita. Eles fizeram aqueles tipo fogueira que você pode pôr de álcool, né? Ali que fica bem bonito. A parte da TV, né? Fez como se fosse um painel de TV. Desse lado, um aparador com o espelho. Já vai ver o cinegrafista ali também. E aí vocês vão ter essa amplitude do ambiente que ficou maravilhoso. Um outro diferencial também, gente, piso de porcelanato. acabamento muito bonito desse piso e aqueles pisos grandes, né? E aqui desse lado nós vamos ver a cozinha, que também é toda planejada. A parte das luminárias aqui com belo acabamento com esse balcão. Ele até deixou cadeiras aqui, bancos, né? Mais alto para poder aproveitar. Desse lado aqui, ó, você vai ver que tem um acabamento de um balcão fazendo um U, né? Porque vai aproveitar também esse balcão aonde tem a parte de você se alimentar. Aqui um cooktop, um forno, o espaço da geladeira. Você vê que é um espaço para uma geladeira grande. outro do micro-ondas. O planejado aqui ficou lindo e a vista, né? Do quintal, que é uma maravilha você estar aqui olhando a natureza. Maravilhoso. Saindo aí do ambiente da sala e da cozinha, nós vamos contar com esse corredor, que vai dar o acesso aos dois dormitórios. Aqui é o banheiro que vai atender um dos dormitórios e o espaço social, gente. Vocês também percebem o acabamento muito bem feito, com box. Desse lado nós vamos conhecer o primeiro dormitório, que você vê que ele é amplo, né? Tem uma cama de casal, uma beliche, espaço para você pôr aqui um guarda-roupa. Um outro diferencial, gente, todas as guarnições aqui são de alumínio branco. Você vê que são portas e janelas que correm muito bem aqui. O ambiente ficou super gostoso. Aí nós vamos conhecer agora a suíte. Aqui é a suíte principal, que você percebe que o piso também é muito bonito. Deste lado eles colocaram uma porta-balcão, que vai dar acesso à varanda do imóvel, né? E a vista aqui. Para a natureza. Aqui desse lado eles também colocaram uma cama de casal, mais uma beliche. Tem um espaço para guarda-roupa. Eles colocaram até uma poltroninha ali. E nós vamos conhecer o banheiro da suíte, que também é muito bonito, grande, gente. O espaço aqui do quarto e dos banheiros são realmente muito amplo, bonito. Nós vamos ter aqui a casa em laje, que também é um diferencial. Os banheiros têm box. E aí eu vou mostrar para vocês que dentro do corpo principal da propriedade são dois dormitórios e tem mais duas suítes de hóspedes na parte de fora. A casa, gente, principal, ela é toda varandada. Vocês percebem aqui que ficou um ambiente bem gostoso. Desse lado eles até colocaram uma mesa para você ver como o espaço dessa varanda é legal. Aqui ficou um pequeno playground, né? Você pode ver que o carro tem a possibilidade de descer até a parte de baixo, porque o espaço gourmet da propriedade fica ali embaixo. Daquele lado ali, eles colocaram um playground de criança, que ele é fixo, né? Aqueles de madeira, um coloridinho, que ficou assim um charme. E olha só, gente, a beleza da natureza daqui são árvores que são nativas, misturadas com algumas árvores que foram plantadas ornamentais e deixa toda essa paz e tranquilidade que só aqui no interior que a gente consegue. Aqui ficam as duas suítes de hóspedes, né? Que você vê que tem uma integração boa. A casa principal está a poucos metros da propriedade ali. O acabamento, gente, vou apresentar para vocês agora a suíte. Vocês já vão ver aqui uma porta, balcão de madeira com folhas bonitas aqui, como se fossem venezianas, né? Desse lado ele deixou o ambiente com mais janelas ali, para ficar muito bem arejado e ficar com uma claridade super bonita. Esse quarto aqui, ele cabe uma cama de casal, tem duas beliches, você vê que é um espaço bem amplo, janelas para dar mais aquele ar gostoso de chácara, ficar bem mais arejado. Desse lado é o banheiro da suíte, que você vai ver que tem um box, um nicho, um acabamento muito bem feito. Aqui também feito de pedra, né? De granito, deixando o ambiente bem gostoso. Você vê que o espaço foi muito bem aproveitado, gente, que a visão das janelas daqui e da parte de fora vai dar integração total à propriedade. Deste outro lado, com igual acabamento, com as portas de madeira de balcão, nós vamos para a outra suíte, que também elas meio que se espelham, né? Ele também colocou mais alguma janela ali para arejar o ambiente. Desse lado ficou o banheiro da suíte, que também tem um belíssimo acabamento, também com box, todo o revestimento de qualidade. E aqui desse lado ele fez um quartinho de despejo, tá? Então assim, se a pessoa fecha aqui, aí ficou um quartinho para guardar as coisas de chácara, né? Ele fez esse quartinho de despejo desse lado. Aqui, gente, é a entrada da propriedade, né? Vocês vão ver que tem uma casa de caseiro, que se vocês também quiserem fazer mais uma casa para hóspede, teria também essa possibilidade. Aqui você vai ter uma panorâmica, né? Os quartos de hóspede, a casa principal, olha que legal a plaquinha que eles colocaram aqui, o rancho, eu, a patroa e as crianças. E aqui desse lado você vai ter toda a visão do terreno, né? Campo de futebol, uma piscina com um tamanho praticamente olímpica, né? Com alvenaria, gente, que também é uma qualidade superior. Vou mostrar para vocês ali o cantinho dessa parte da propriedade agora. Você vê que assim, a integração daqui, né, ó, desse caminho, você pode ir até ali embaixo, para você já confraternizar, fazer alguma festa, já entra diretamente com o carro, existe essa possibilidade. Em volta aqui a gente vai ter um bosque com plantas tanto nativas quanto também pomar ou ornamentais que foram plantadas depois, né, da propriedade. E a gente vai ter esse caminho maravilhoso aqui com essa natureza predominante. Aqui desse lado, gente, é o espaço gostoso da propriedade, que é um lazer, aonde ele aproveitou e colocou uma mesa aqui de sinuca, né? Desse lado fica uma churrasqueira, um freezer, uma geladeira, mais uma pia. Você vê que existe a possibilidade de você ampliar e fazer mais ali, ou forno, fogão a lenha. Tranquilamente dá para ampliar aqui. Desse lado nós vamos ter a piscina. Uma piscina maravilhosa, de um tamanho, que você pode fazer aquele mergulho aqui, daria até para fazer aqueles treinamentos para quem gosta de usar uma piscina olímpica. Gente, toda em alvenaria. Uma piscina que realmente é imponente. Dificilmente você encontra uma qualidade de piscina assim, chácaras aqui no interior, geralmente aquelas menorzinhas de vinil. Então, para quem gosta de fazer o seu belo nado aqui, de uma piscina de qualidade, essa é a chácara que você tem que escolher. Desse lado, logo ao lado da piscina, a gente vai ter o campinho de futebol, que você vê que ele já está todo cercado e alambrado para evitar com que a bola fuja dentro da mata. E você imagina só, você brincando de futebol aqui, deixa a bola cair nessa piscina para você dar aquele belo mergulho enquanto está brincando. É o lugar realmente que tem tudo integrado, muito bem construído. E tanto quanto a mata, quanto a área que está construída, gente, que tem espaço, gourmet, casa, casa de caseiro, o playground, tem uma integração muito interessante, mesmo no imóvel, num terreno que é em desnível, hoje você conta com um equilíbrio muito bem feito dessas construções. Aqui, gente, é a parte do bosque da propriedade, você vê como é grande esse terreno. Uma outra curiosidade, que 80% da propriedade é murada, isso já é um diferencial também numa propriedade tão grande dessa ser toda murada. Só aqui nessa parte de baixo que vai ter o alambrado, que vai contornar a propriedade para chegar novamente ali no muro da propriedade vizinha. todo praticamente em grama, tem pouquíssima parte que tem ainda uma mata natural. E você vê que delícia, né? Aqui desse lado ele colocou uma balança, ó, para poder aproveitar a vista, né? Dessa parte do imóvel. Olha só que delícia tudo isso, gente. Imagina só, balançar aqui, e você vê toda a panorâmica da casa, da piscina, a casa do caseiro, os quartos de hóspede, o campo de futebol. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Maiores informações estão todas aqui abaixo na descrição, tamanho da propriedade, tamanho da concessão, valor do imóvel. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, estamos sempre postando ótimas oportunidades aqui na cidade de Ibiúna. E até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho